Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base de desafio Hardcore Plus e preciso terminar isso aqui, né? Tá, eles já vão entrar aqui. Por que eles não estão trazendo o nióbio? Por que tá escrito aqui? Ok, seca aqui, mijaram tudo no chão. O nióbio tá aqui, não tá? Eu tô maluco. 1600 kg de nióbio. Desmontar aqui. Uma coisa errada. Por que eles não estão enxergando o nióbio? Pegou aço, pegou nióbio, mas não levou? Caramba, o João ele fica bugado, ó, porque agora ele não consegue tirar o traje mais. Será que se eu entrar na roupinha dele aqui e mudar direto aqui? Eu não tenho como tirar, né? Ele fica como se ele tivesse o tempo inteiro de traje lá. Tá, esquece isso aí. Ah, agora construiu. É, tinha bugado mesmo lá. Ah, acho que tava inacessível, né, dentro do foguete, alguma coisa assim. Acho que era isso. Mas agora construiu. Energia, ok. Tá, e aqui vai ficar o nióbio. Nóbil, certo? Esse nióbio, ele vai ter que passar por aqui, perder temperatura e depois ele vai embora. Então aqui nós precisamos ainda de trilhos transportadores. Ele vai passar. Ó, derreteu aqui, ó. Vamos até passar por aqui, por baixo, ó. Por aqui. Vem por aqui. A gente pode até passar pela sala inteira, talvez, mas eu acho que não tem necessidade, não. Faço uma verificação de temperatura ali e volta pro loop. Né? Faço uma verificação aqui. Aqui, na verdade, e volta pro loop. Aqui. Tem que botar uma ponte aqui. Assim, certo? botar umas escadas aqui. E tem que trazer a água pra cá. Eu tinha colocado a ponte aqui, não era pra ter tirado. Vamos puxar isso aqui um pouquinho mais pra cima. Caramba, eu coloquei o fio no lugar horrível, né? Vamos fazer o seguinte, então. Aqui, desmonto aqui e desmonto aqui. É... Água poluída eu não vou poder trazer pra cá, né? Agora que eu lembrei. Não, vai fazer... Ai, caramba. Esqueci desse detalhe. Tem mais obsidiana pra pegar aqui? Tem. E ainda tô com um probleminha pra resolver lá na base principal, hein? Tem que torrar aquele petróleo lá. Ó, essa placa aqui, ela já tá trocando temperatura aqui. Será que vale a pena eu já começar esse loop? Ou eu coloco a bomba aqui só pra... Porque eu posso usar a salmoura, né? A salmoura não é ruim. Quer saber? Desmonto isso aqui. Desmonto isso aqui. Vai dar menos trabalho fazer. Tô abusando, né? Só desconstruindo e construindo de novo as coisas. Já tá aqui, ó. Aproveitar toda essa salmoura que eu trouxe pra cá. Toma de líquido aqui. É esse cano aqui, não é? Limba. E já sai aqui com uma ponte. Acho que é a maneira mais simples que resolveu o meu problema. Ó, já tá até em cima do fio, ó. Bombeou. É... Acima de... 50 graus, né? Aqui não precisa ser muito frio, não. O que aconteceu? Parou. Ah, faltou pro lugar aqui, ó. Certo? E eu preciso de um pouco de nafta agora. O que que é que eu fiz aqui? Esse cano aqui? Nada a ver. Tem mais nem um pouquinho de nafta dentro do... Umas garrafinhas vacilando. Não tem. Eu vou ter que fazer. Que é simples, tá? É... Eu tenho já aqui uma obsidiana quente aqui. Eu posso simplesmente colocar aqui um bloco de plástico neste ponto, ó. Assim. E outro aqui. Acredito que seja o suficiente. Porque aí ele já vai trocar a temperatura até derreter e ele já pinga aqui, ó. Trocando temperatura rapidamente. Quando chegar em 160 ele já vira a nafta e eu já recolho ela aqui. E aí eu coloco uma garrafinha de nafta aqui pra cada um. Como é 100 quilos, ela vai espalhar pra três blocos, né? Seca aqui. Seca aqui. Não vai dar. Vamos ver se eu consigo espalhar. Não vai dar. Essa aqui eu coloco entre dois... É, eu coloco entre dois aqui, ó. Esse aqui eu movo pra cá. E esse aqui eu movo pra cá. Mais simples, né? Aí. 150 graus. Esvaziar. E esvaziar. Certo? Essa bomba eu já não preciso mais. Já fez o trabalho dela. Beleza. Aqui é nióbio. Certinho. E... Um autocoletor. Pra finalizar aqui tudo, né? Ficou uma garrafinha ali dentro, ali. Um autocoletor de nióbio. Aqui. Acho que agora foi, hein, galera? Acho que agora... Acho que vai. Ó. Já tá resfriando as turbinas. Certo? O resfriamento já tá passando por aqui. Já posso liberar a nafta. Falei? Não faltava muito no episódio passado. Ah, não. Peraí. Que esse... Essa saída de líquido vem pra cá agora. Que ela tem que pingar de novo aqui embaixo. Antes de esvaziar essa garrafa aqui. Cancela esvaziar. Essa saída de líquido aqui. Pode desmontar. Nióbio já tá dando aquele rolê lá dentro. Aí. Agora eu posso esvaziar a garrafa e começa o loop. A temperatura dessa nafta vai de 84. Vai cair muito rápido. Já tá funcionando. Eu tenho mais 4 ciclos. Esse vulcão vai entrar em erupção de novo. Mas eu tô puxando aqui 6 toneladas por ciclo. Não. É um pouco menos, né? Porque ela fica parando por falta de nafta aqui. Na goteira. O nióbio já tá muito frio. Vamos fazer a verificação agora aqui do nióbio. Ele já tá trocando a temperatura aqui com essa salmoura. Tem que ficar esperto porque provavelmente vai fazer um pouco de sal aqui. Será que vale a pena eu colocar um robô minerador aqui dentro? Dá pra pôr aqui, ó. Dá pra pôr ele aqui. Só pra garantir? Posso pôr ele aqui, ó. Não. Aqui eu tenho que pôr a verificação, né? Aqui, ó. Dá pra pôr ele aqui. Provavelmente vai fazer sal aqui. Temperatura do nióbio aqui dentro. Bem baixo. Por quê? Porque ele tá pingando já num lugar onde tá frio, ó. E agora a gente começou de fato a não perder nada de nióbio. Porque normalmente, o que acontece? Acaba se perdendo, né? Metade da massa. Mas aqui nesse save aqui eu tô, né? Com um probleminha aí de... Ah, verdade. Faltou uma coisa aqui, ó. Eu não vou ter como armazenar tudo e vai começar a ficar pingando o nióbio aqui. Pode ser uma hora aqui que eu faço um bloco. Eu preciso... disso aqui, ó. Bloco de malha aqui. Com um armazenador inteligente. Ou qualquer armazenador, na verdade. Pode ser um de obsidiana. Pra colocar o excedente do nióbio. Ó, já tá enchendo já. E aí 20 toneladas dá certinho. Aqui, ó. Pronto. Agora não vai mais... Esse aqui vai encher. E aí ele vai começar a armazenar aqui, ó. Só que aqui eu não posso permitir o uso manual nesse aqui, ó. Não é pra usar manualmente. Para de trazer nióbio pra cá, seus erruelas. Que eles estavam vindo pegar aqui, ó. Tá? Esse sistema de refrigeração aqui provavelmente nós vamos ter que dar uma puxada nele lá pra cima. Porque eu vou precisar resfriar algumas coisas lá em cima. Principalmente a retirada do nióbio daqui. Que é um metal refinado, tá? Ele não... É, ele pode ser usado pra construção como qualquer outro. Vamos só fazer as verificações aqui agora. Eu preciso de sensor térmico de trilho. Um interrompedor. Interrompedor de transporte. Que vai aqui. Isso tem que ser energizado. Aqui. Três ciclos. Tá diminuindo aqui? Já tem 700 quilos. Acho que eu consigo tirar o nióbio da parte superior aqui, ó. Eu preciso dessa parte superior livre. Olha lá, tá passando aqui, ó. A cor do nióbio dentro do cano. Depois eu posso até isolar esse sistema aqui colocando uma bateria inteligente aqui dentro pra carregar o excedente da energia. Né? Sisteminha fechado. Fez uma bagunça. Não tinha invertido já? Ah, tá. Eu inverti, mas tinha que desinverter, né? É o meu maior problema aqui. Tá sendo a quantidade de água que eu tô levando nas viagens. Tá sendo pouca. Ó, eles tão comendo pão apimentado. Tá rolando. Estão desidratando o bicho. Deixa eu ver quanto tem de pão apimentado. Olha, tem 9 mil calorias aqui já desidratada. Placa de condição térmica de gelo. Eu perco um pouco de oxigênio aqui, tá? Mas é por um bom motivo. Inclusive, eu preciso voltar... Ah, aqui, ó. Eu tinha esquecido que eu tinha tirado o bloquinho aqui. Botar o bloquinho aqui de volta e ligar de novo a puxada do oxigênio da base, né? O caso é aqui. Pronto. Aí, beleza. Vamos lá. Vamos voltar lá e ver como é que tá. Vamos fazer o isolamento? Isola aqui essa área. Taca sal. E bota fogo. É, peraí que eu tenho que desconectar esse cabo aqui que senão ele vai dar problema, né? Desconecta aqui e desconecta aqui. Pronto. E desconecta aqui. Boa, garoto. Automation. Vamos deixar tudo pronto aqui pra ir embora com tudo funcionando, tá? Aqui eu não vou deixar... Igual eu deixei o de água, não. Marcelo, e esse magma aí? Mano, é... Aí é cada um, cada um. Dá pra aproveitar? Dá pra limpar? Dá pra fazer tudo. Dá pra fazer o que quiser. Só precisa de tempo, né? E eu não tô querendo perder tempo nisso aqui não, agora pelo menos. Ó, a placa de aço aqui, ela já tá... A temperatura já tá começando já a incomodar já ela, já. Ó, a água já bateu 105 graus. Ó lá, ó. Ó o vapor. Saiu! Ó como ele vem. E agora... Começa a espalhar aqui dentro. Não vai fazer sal? Tô impressionado. Tô impressionado. E aí, esse nióbio que vai sair daqui... Será que vale a pena fazer um bloquinho de... De gelo pra resfriar mais o nióbio antes de mandar embora? Acho que não vale a pena. Ele saindo daqui a cento e... Cento e cinquenta graus já tá bom. Abaixo de cento e cinquenta. É, eu só tô com quatro toneladas agora aqui de aço, mas eu vou ter nióbio agora, né? Fazer trilhos de nióbio é chique, né? Ó, só pra dar um direcionamento pra ele por enquanto. Vamos largar ele aqui, ó. Caramba, eu trouxe quarenta toneladas de aço. Eu acho que vai dar certinho, hein? Deu trinta quilos de vapor pro bloco aqui dentro. Ó o sal no chão, ó. Toda hora que cai uma gota de nióbio aqui vai pra duzentos e oitenta graus. Não tá dando nem pra ligar a turbina ainda. Mas já tá passando a cento e trinta e oito já o vapor. Tá aquecendo. Temperatura aqui, beleza. A bomba mantém-se fria, né? Uma turbina já tá querendo ligar, ó. Já tá dando sinal de vida. Olha lá, ó. Já tem turbina ligando, ó. Ligou, ligou. Perfeito, gente. O que não pode acontecer aqui? Não pode acabar a energia. Se acabar a energia... Vai fazer gás ácido. Cabe aqui dentro... Pô. Dá uma... Uma busada aqui. Deixa eu desconstruir isso aqui. Metei uma plataforma de foguete aqui. Assim. Acho que cabe duas baterias aqui, né? Hum, acho que vai metal normal, né? Acho que dá pra fazer com aço. Não tenho certeza. Aço dá pra fazer tudo, né? Com aço no jogo. Eu acho. É, dá pra fazer com aço, sim. E nióbio também. Já vou meter de nióbio já. Tô nem aí. Duas baterias, zona de nióbio aqui dentro. Venha. E o cabo também já de nióbio já. Porque já vai sair mais algumas toneladas. Certo? Aí o excedente da energia solar... Vai ficar armazenado nessas duas baterias. Se eu abrir aqui pra baixo, eu coloco mais algumas baterias, né? Mas não tem necessidade, não. Aqui já deu bom. Eu só tô achando pouco vapor, né? Acho que seria interessante aqui dar uma aumentada na quantidade de vapor. E a galera tá se mijando. Esqueci de inverter o sinal aqui. Tá dando trabalho esse troço aqui. Gelo. Beleza. Tem muito oxigênio aqui, né? Tem duas... Dois mil quilos de oxigênio por bloco. E hidrogênio eu tô com 165 quilos. Eu praticamente não tô gastando hidrogênio nesse asteroide. Praticamente. Os meus... Tá travado aqui, ó. Então eu não posso passar com essas garrafinhas de água poluída aqui. Não vai dar ruim. Ó, deu certinho o time, ó. Certinho. Aí as baterias cheias. E aí eu precisaria o quê? De uma bateria inteligente só pra... Invertei. Acho que nem precisa, viu? Porque isso aqui vai armazenar o suficiente de energia solar... É... Durante a noite. Né? É, acho que não precisa não, pô. Isso aqui é o suficiente. É só pra aguentar durante o período da... Aqui tem muita energia solar. É, foi até que tranquilo. Dois episódios aí pra botar o menino pra funcionar, mas... Beleza. Agora o que eu preciso? Eu preciso fazer... A retirada. Né? Essas coisas precisam ir embora daqui. Ahn... Vamos lá. Eu posso passar o cano... De resfriamento lá pra cima. E faço a área aqui de envio aqui, ó. Assim. Eu vou precisar de material pra construir esse cano. Vamos já fazer o cano? Eu preciso terminar isso aqui, tá? Eu não posso ir embora daqui com esse negócio assim. É... Essa ponte aqui sai fora, depois eu inverto ela. E aí o que vier lá de cima vai resfriar a nafta aqui embaixo. Então, essa ponte aqui vai sair fora. Beleza. Esse cano... De obsidiana. Já vamos fazer ele inteiro? Que aí eu só descavo a obsidiana que eu preciso. Ele vai passar aqui. Vai vir por aqui. Vai subir. Diretão. Quando eu chegar aqui... Ele vai fazer o trabalho de resfriamento. E aí eu preciso decidir ainda o que eu vou fazer aqui. Mas eu preciso voltar ele... Por aqui. E aí ele desce de volta. E a gente vê quanto faltou. Desce aqui. Eu vou ter que entrar lá de novo, né? E aqui é o retorno. Na verdade é aqui, ó. É isso. Vamos ver quanto faltou? Espera aí. Deixa eu só passar aqui. Que aí eu faço os clears. Tá. Preciso abrir aqui de novo. Não tem problema. Preciso dar um clears aqui. Antes que eu esqueça. Certo? Vai ter uma ponte que vai vir daqui pra cá. E uma ponte que vai voltar aqui. E agora... Quanto tá faltando de obsidiana? Dá pra ver, né? Quanto que tá... Quanto que tá... Obsidiana... Reservado... Ah, não tem nada a ver. Duas toneladas reservado? Pô, tá maluco? Esse jogo tá de sacanagem. Mais uma placa de condição térmica. E gelo. Dá pra fazer mais dez ainda. Dá tempo. E cada vez eu tô resfriando mais o foguete, né? Aí, ó. Mesmo com tudo desligado. Opa! O que aconteceu aqui que eles tão escaldando? Acho que nada, né? Sabe o que é legal? Colocar uma placa de condição térmica aqui, ó. Porque essa placa é uma placa de segurança... Pra essa nafta aqui que tá pouca. Só tem algumas gramas de nafta aqui. Isso é perigoso. Uma placa de condição térmica aqui. De nióbio mesmo. Agora o Marcelão tá rico, né? Ó, o vulcão já. Entrou em erupção de novo. Cem por cento de aproveitamento do vulcão de nióbio. Acho que eu vou até fazer mais uma garrafinha de... De nafta. E vou pingar ela aqui, viu? Deixa eu fazer mais um pouquinho de... De nafta aqui, ó. Aproveitar esses dois bloquinhos aqui. Ô, João. Joey, como é que você saiu aqui, mano? Sem traje. Ai, caramba, ó. Que perigo. Inundou aqui. Ai, ali embaixo. Inundou tudo. Ah, acho que foi uma placa de gelo. Aquele gelo que tava aqui a menos 40. Acho que ele... Aí, tá vendo? Tá tudo aqui no chão, o gelo. Que perigo, hein? Uma dessa. Caiu no lugar errado. E já era. Falar em lugar errado, preciso tirar essa água daqui. Tudo sequinho, tudo sequinho. Aparentemente tudo sequinho. Já faz mais uma placa aí de gelo. Eu tenho que tomar cuidado. Não, não pode pôr essa aqui não, senão eu vou perder água aqui. Já tem bastante água aqui. Põe a parede de fundo. Aí. Muitos detalhes, muitos detalhes. Vamos lá, vamos atrás agora de obsidiana. Caralho, pior que eu deixei um monte de obsidiana aqui embaixo. Trazer pra cá mais algumas placas de condução. Bom, de salmoura eu só posso fazer mais uma. E eu nem posso, na verdade, pôr ela aqui. Porque eu preciso dela pra repor isso aqui, ó. Eu preciso dela pra repor isso aqui. Então nós vamos ter que escavar. Na loucura mesmo. Assim, ó. Três de altura. Eles vão escavar pelo chão, né? Eles vão escavar pelo chão. Claro que vão. Alguém tem dúvida? Eita, eu não posso abrir aqui não, não. Uff. Olha aí, Zé. Se eu abro aqui, esse magma vem pra cá, ó. E cair ali embaixo. Pronto. Agora eu vou colocar essa garrafinha de náfeta onde ela merece estar. Essa aqui ficou com 31kg. Se somar com essa aqui, dá certinho. Estorbina, ó. Estourando, hein. 200 graus. É, preciso de mais água aqui dentro mesmo, hein. Vamos fazer isso. Aqui, ó. Deixa eu trocar esses dois blocos aqui. Assim. Tirar a turbina. E colocar aqui um dispensador. Isso aqui é salmoura. É o que eu vou precisar pro meu esquema. Beleza. Aí eu vou fazer isso aqui agora. Como eu não tô usando por enquanto o hidrogênio. Não há o que se falar em colocar esse cara aqui, ó. Cadê a água que tava aqui? Não tinha mais? Beleza. Esvaziador de garrafa aqui. Será que eu não posso pôr esse esvaziador de garrafa lá dentro da base? Porque aí a água que tá lá eu já jogo aqui, né. Posso trocar isso aqui, ó. Tirar isso aqui. Eu põe o esvaziador de garrafa aqui. Vai se adaptando. Tá quase pronto. A gente vai deixar isso aqui prontinho nesse episódio. Pra não se preocupar mais. Certo. Agora eu consigo escavar aqui. Ah, não, não. Sai daí, Zé. Ih, não deu tempo. É... Uma escada aqui. Escava aí, mano. Sobe daí. Sobe daí. Aí, beleza. Ok. Pior que eu não consegui nem puxar uma escada aqui, né. Porque todas aqui vão derreter. Nenhuma que aguente essa temperatura. Eu consigo... Puxar essa escada aqui. Deixa eu trazer a náfeta pra cá antes que eu esqueça. Tem que esvaziar ela aqui. Isso aqui, ó. Se eu abrir aqui, tem acesso a um monte de obsidiana. Aqui. 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 Olha o tanto aqui. Pronto. Resolvido o meu problema. Agora, faltou puxar a salmoura, né. Eu tirei aquela hora os blocos, mas vou ter que fazer de novo o que eu tinha desfeito. Que é tirar esse bloco aqui. Tirar esse bloco aqui. E colocar uma bomba aqui. Pra puxar a água aqui, ó. Já tá certinho já em cima do cano. Isso aqui vai aqui. Isso aqui é clears aqui. Vai ter uma ponte puxando pra cá de volta. E depois vai ter uma ponte virada pra cá. E aí eu dou clears aqui, ó. Ó, por enquanto o sistema, ele se auto-sustenta. Dessa maneira aqui. Pronto. Ele tem que entrar aqui, né. Acho que é mais fácil entrar por aqui, ó. Tá, agora vamos fazer a parte de cima aqui, antes que eu esqueça, né. É... Será que dá pra manter dois... Dois carregador de rádio-raio? Vou cair aqui, ó. Certo. Preciso de um auto-coletor aqui. Na verdade é um pra cima, né. Porque o material vai cair no chão. E aí eu preciso levar isso pra dentro dele com o carregador de transporte. Que pode ficar aqui. Tem que tomar cuidado porque... Acho melhor pôr ele aqui, ó. Porque aí eu consigo passar ida e volta. Mas vai ficar meio estranho isso aqui. Mas vai ser assim mesmo. E aí fora isso... Eu preciso que esse cara seja abastecido. De qualquer maneira eu vou ter que puxar lá pra cima o cano radiador, né. Porque esses caras aqui precisam ser resfriados. Gerador a rádio-raio aqui. Precisa ser resfriado. Vou colocar aqui em cima? Acho que é isso. Se não for a gente vai saber já já. Essa escada não vai dar certo aqui não. Agora dá. Vamos ver se vai dar certo agora o resfriamento. Muito ruim esse painel de condução, mas já é alguma coisa, né. Teve uma época que não tinha nada, então... Esse cara vem aqui. Aí esse cara... Vem aqui. E aí vai descer. Vai vir aqui. E depois vai vir aqui. Só que eu tenho que tirar esse cano daqui. O nióbio é mais condutivo que eu não lembro. 108. É mais, né. Não, é a mesma coisa. A mesma coisa que o aço é que dobra, né. A condutividade, né. É 108. Isso aqui. Caramba, 15 toneladas de nióbio. Muito rápido, né. Sobe aqui. Encaixa aqui. Tubulação. Sobe aqui. Calma aí que esse cano aqui não existe. Tira fora. Aí daqui. Ela vem pra cá. Tá aqui. Ela vem pra cá. Desce aqui. E aqui encaixa aqui. Famoso espaguete. Tá pronta aqui. Deixa eu mover isso aqui pra cá. Esvaziador aqui. Temperatura. 200 graus. 300 graus. Por que que isso aqui tá tão quente? Vou fazer vapor aqui se eu jogar água aqui. Que droga, hein. Dá pra fazer mais uma placa de condição térmica de salmoura? Dá. Pronto. Resolvido. Isso aqui não tem como ela se transformar em vapor. Caramba, ainda tá faltando. Obsidiana. Cancela aqui. Aqui eles não conseguem descer se eu fizer isso, né? Deixa eu cavar aqui, ó. Tô só raspando o tacho aqui. Aqui deu bom, ó. Tá. Aí vai juntar essa salmoura aqui com essa outra salmoura. Só falta a ponte e o Plyr's. Só que eu tenho que esperar eles terminar de construir esse cano aqui, ó. Ainda falta bastante. Aqui toda a parte... Ah, faltou aqui, né? Eu acho melhor eu pôr dois aqui, ó. Um aqui e um aqui. Esse cara aqui vai mirar... Ah, já tá no principal. É pra baixo, tio. Pra baixo. Acho melhor desabilitar por enquanto, né? Porque senão os duplicantes vão tomar tiro no pouco aqui. Desabilitar aqui rapidão. Como é que tá a energia? Tá ok. Mesmo com os dois ligados, tá ok. Será que durante a noite é melhor deixar desligado? Pra eles só ficarem ligados durante o dia? Que aí a bateria segura a parte da noite e o resfriamento, né? Ele descarrega muito rápido, né? Acho que ele deveria descarregar na mesma velocidade que carregou. Não, aqui não pode tirar não, Marcelo. Aqui. E aqui eu tenho que fazer escada aqui, né? Menos de plástico. Rapaz, a hora voou. Acho que assim é mais fácil. Cancela aqui. Aí, agora eu consigo escavar tudo isso aqui. Escassez de material, braba! Aí, boa. Boa, boa, boa. Falta só mais um pouquinho. Bom, parece que estabilizou aqui em 185 graus, ó. É, mas eu acho que vai ter que colocar mais um armazenador, viu? Tô confiante não. Com o armazenador só vai dar conta. A gente vai compactando as coisas aqui e vai dando tudo certo no final. E tem a saída do Nióbio, né? Já ia esquecendo do gran finale aqui, ó. 17 toneladas de Nióbio, fora o tanto que eu já gastei. Vem por aqui. Sobe por aqui. Passa pelo vácuo, tá? Não passa por cima do painel. E pinga aqui pra levar embora. Pimba. Nióbio. Deixa eu ver como é que tá a situação lá dentro da água. Por enquanto, ok. Deu uma estabilizada aqui, né, na água. É, deu uma estabilizadinha. Legal. Rapaz, vai dar certinho tudo que eu escapei aqui. Um dia, quem sabe, eu volto aqui pra treinar esse planeta de magma inteiro. O ruim é que o magma escorre muito ruim, né? O ruim é que ele escorre ruim. Esse é o problema. Consegui definir perfeitamente o problema do magma. Ele escorre 10 blocos só e... Nossa, é um saco. Mas faz sentido, né? A densidade do magma, né? Ó, falta 10 ciclos ainda pro vulcão voltar. E ainda tem... 3, 6, 9... Nossa! 10 toneladas aqui, mais ou menos. Mais de 10. 11 toneladas tem aqui de Nióbio ainda pra ser puxada. Acho que... Foi perfeito, hein? Acho que a... É uma baita estrutura que tem pra lidar com o vulcão de Nióbio pra fazer automático, né? Pra mandar embora de forma automática. Limpando aqui o máximo que eu posso. Falta pouco agora. Pra poder exterminar esses canos aqui, é só falta a ponte e o Bliars. Tá conectado já o... Não, ainda não fiz o trilho do... Que vai abastecer esse cabra aqui, ó. E faltou energia, né? Pronto. É, eu vou falar pra vocês, viu? Me atrapalhou bastante o... Dá menos recurso à escavação. No começo parecia que não ia fazer muita diferença. Mas... Fez. Preciso que eles parem de vir buscar Nióbio aqui. Como é que tá a situação? Tem mais algum lugar que eu posso pegar a obsidiana? Mas aqui... Aqui eu não posso tirar, que senão dá ruim, né? Tô quase escavando aqui, mano. Pra pegar essa obsidiana aqui embaixo que eu deixei pra trás. Se eu escavar aqui, vai dar ruim. Eles vão tentar passar aqui andando. E esse magma vai escorrer pra cá. Aqui dá pra abrir, ó. Só que eles não vão ter acesso, né? Que pobreza, meu Deus! Que pobreza! É muito arriscado botar esses duplicantes pra ficar andando desse jeito aqui. Olha, olha, olha. Tudo isso. Desespero. Agora eu vou ter que terminar isso aqui nesse episódio. Falta quase nada. Eles tão dando prioridade de pegar esse Nióbio aqui, ó. Fechar aqui logo. Antes que dê ruim. Tão vendo? Eles tão pegando 22 quilos e tal. E aqui, ó. Tá o Nióbio disponível aqui, ó. 20 toneladas. Inclusive... Deixa eu fazer o próximo ali que já encheu, né? Ninguém mais entra. Parou, hein? Falei parou. Falei parou. Alguém constrói? Ah! Maldito... Para de pegar aqui, Nióbio. Some daí! Aê! Ufa! Quase! Aê, pô! Pronto. Copia daqui pra cá agora. Pronto. Agora vocês podem pegar o Nióbio direto da fonte. Tá liberado. Só falta esses dois canos aqui, mano. Pelo amor... Falta um cano. Um cano. Aqui, ó. Sacanagem, né? Parece mentira, mas não é. Poderia abrir aqui também, ó. Não, aqui não poderia, não. Aqui eu posso. Impressão minha ou eles não tão pegando o Nióbio de dentro dos armazenadores? É que eu tirei o uso manual, né? Deve ser por isso. Ninguém viu. Passou desapercebido. Aleluia! Consegui. Agora vamos fazer o cano. Uma ponte aqui. E um pliers bonito. Só construir, filho. Só construir que o resto eu deixo com o pai aqui, com o pai rezando. Constrói, mano, a ponte. Bom, tapelei pra subir 10. Não tem paciência, não. Construiu? Construiu. Tome o pliers. Beleza. Vai ter salmouro o suficiente? Acho que sim. Foi 800 quilos, né? 800 quilos são 80 blocos. Acho que tem mais de 80 blocos aqui. Olha que rolê, mano. Será que é melhor eu... Colocar essa temperatura aqui. 20 graus? As baterias nem se mexem. É, eu acho que eu vou colocar sensor de ciclo nesses dois caras aqui sim, viu? Deixa eu ver se deu bom. É, acabou a água. Trazer pra cá mais salmoura. 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 Não tem entrega? Ah, tem que ativar o alto e engarrafar. Aí, faltou bastante ainda. Já entrou de volta aqui. Aí ele vai repor o que tá faltando aqui no sistema. Que não é muito, não. Acho que eu já posso até parar aqui de trazer salmoura pra cá. Até depois não deixar cair uma garrafa dessa dentro do magma, né? Vamos ver esse sensor de ciclo agora aqui. É, assim, ó. Dessa forma. Vamos ligar de volta. Temperatura do vapor. Deu uma baixada. Deu uma baixada. Então, me parece que 30 quilos é o suficiente. Deixa eu ver como é que ficou minha água aqui. Ainda tem 450 quilos. Tá bom, pô. Deu pra manter legal aqui. Hidrogênio nem se mexeu. Não gastamos nada. Afinal das contas, tudo deu certo. 7 ciclos pro vulcão voltar. 1,5. 3. Umas 5 toneladas aqui, mais ou menos, de nióbio. Eu tenho pra puxar ainda. Mano, tá... O ciclo tá ótimo. O ciclo me parece ótimo. Deixa eu ver se deu bom aqui na quantidade de salmoura. Eu preciso de mais. Parece que deu bom. Hum, não, ainda não deu. Preciso de mais. Traz mais uma. Amanheceu. Eles começam a carregar. Esse cara aqui vai pôr o nióbio. E aqui eu tenho que tirar, né? Isso aqui sai fora. Me parece que 150 graus. Eu preciso de pôr mais água aqui, né? Vamos ativar aqui. Trazer água pra cá. Que eu tenho acesso à água lá dentro. Nesse cara aqui, ó. Não, só tem que salmoura. Tá mostrando que eu tenho acesso à água, então... Aí, agora começou a subir. Opa, pode parar que senão vai vazar. Deixa só acabar. Prontinho. Isso aqui é só pra repor, né? Acho que já era já. Acho que agora fechou o ciclo, ó. 30 graus. Tá tudo ok. Temperatura das coisas aqui, perfeito. Esses caras aqui. Eles estão ficando quentes durante o dia. Mas aí, durante a noite, eles estão resfriando. Então, acho que é de boa. Estão pegando o nióbio. É que eu permiti o uso manual, né? Só tirar aqui de novo, ó. Pronto. É que eles estão pegando lá de cima e trazendo pra baixo de volta. Então, temperatura... 153... 155... Dá uma queda aqui. Durante o dia, eu produzo energia o suficiente. Ele tá dizendo ali 380 watts a potência atual. Mas não é, né? É 190. O cara que fez o mod esqueceu de mudar o que mostra ali. Estamos falando aqui de 60 por ciclo. É um pacote de 200 quilos por ciclo. Vai, é pouco, né? Ele ganha temperatura durante o dia e a noite resfria. É, tá trazendo água pra cá. O ideal aqui é uns... 100 quilos de vapor por... Tem bastante água engarrafada, né? Dentro do foguete. Agora que eu lembrei de várias secagens que eu fiz. Só que eu não posso levar a poluída, né? Poluída. Eu só poderia levar se fosse através de tubulação. Acho que eu já vou levar essa salmoura também. Vou trazer pra cá a salmoura também. Que eu já livro lá aquela área. Prontinho, galera. Tá feito o sistema aí de retirada do nióbio 100% automático. Alguém estressou muito. No caso, sou eu. Já esperava por isso. Né? Quando eu coloquei aqueles pontos lá. Mas tem que tomar cuidado, né? Finalizando o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Já vou vazar daqui. A gente se vê lá. Ih, tem que tomar cuidado quando eu lançar aqui. Alguma dessas coisas aqui vão esquentar. Vou ter que fazer uma barreira aqui de proteção antes de lançar. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. E aí O que é o que é o que é o que é o que é?